Sei lá, pode ser sim, pode ser estranho, se conhecendo amigos, um nome ou alguma coisa, e se vocês conhecem meu canal, se vocês conhecem meu canal, hoje eu vou mostrar pra vocês uma nova coisa do F5B, quero uma coisa pra vocês, já tenho 59 inscritos, e tenho 59, 59, 59, eu tenho 59, sozinha tem 9 inscritos de caca, Olha só o vídeo de quase morrer, sim, esse vídeo foi recomendado pelo Matheus e Mega Lima, sobre um triggler do F5B, de um ovo e de um dragão, blá! Música 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 Esse vídeozinho Olha isso, cara Dragões E uma mulher e um homem em dragão Oxi E dois Um O mundo de Free Fire e Vitória é assim agora. O mundo de Free Fire e Vitória é assim. O mundo de Free Fire e Vitória é assim. Tem canal também. Mano, o Free Fire está mais famoso do que o Atent Game. O Atent Game tem bastante inscrito, mas não tem bastante inscrito do que o Free Fire. Mano, se eu postei aquele vídeo, eu acho que vou conseguir mais inscritos, mais likes e mais vocações. Tá, vamos calar a boca agora, vamos jogá-lo na puta vida de caca. Tududududu, gravando um novo vídeo, novo vídeo, novo vídeo. Olha, mano, esse novo mapa. Gente, esse aqui é um novo mapa. Mano, olha isso. Eu acho que eu cliquei no novo mapa, parecendo. Uau, olha isso, mano. Até o avião está diferente. Prometei isso aqui é a mesma ilha do Free Fire ou não? Acho que não. Tá, vamos pular, vamos nessa. Vamos ver o que pode ter nessa nova ilha, cara. Nessa nova ilha de Free Fire. Vamos ver o que pode ter. Meu Deus, quantos inimigos. Jesus. Jesus, Jesus. Agora vamos embora daqui. Vamos indo mais pra frente, senão alguma pessoa vai conseguir se matar. Esse amarelo em mim... Ah, sim, esse amarelo significa que eu posso conectar contra os inimigos. Agora é que entendi. Agora é que eu entendi. Tem uma coisa bem ali embaixo. O que é isso, será? O que é isso? Oh, sim, perfeito. Um kit e um colete. Perfeito, 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 cara. Legal, legal, legal. Vamos pular em cima dessa coisa. Deixa eu ver o que pode ter por aqui. Uma pistola, uma munição e uma coisinha de mira. E alguma arma. Opa. Epa. Epa. Consegui a Scar. Beleza. Consegui a melhor arma que tem no jogo, que é a Scar, eu acho, né? Mas eu gosto mais da Rambo, que é a arma mais boa que tem no jogo. Ali já tem um inimigo, mas não vou atacar aquele inimigo. Opa. Mas se tem uma pessoa muito puta que tá querendo entrar em mim, cara. Jesus, Jesus. Uma caçadeira, perfeito. Peraí, pessoal. Para mim, para ai? Não tenho? É isso aí. Não tem uma caçadeira. Não tenho medo, não tenho medo. E eu vou me dar na caçadeira. Não tenho medo. Não tenho medo. Eu vou adiantar os jeitos. Não tem uma caçadeira. Não tem uma caçadeira pronto? eu acho, vamos ver o que pode ter nesse novo mapa hum, olha só essas coisas me lembro dessas coisinhas vamos nos segurando vamos ver se a coisinha pode nos levar meu Deus tem uma pessoa muito puta tem alguma pessoa que tá muito puta meu Deus tem toda pessoa tão puta assim mas o porquê tem pessoas corre, corre dentro daquela casa corre dentro daquela casa o único lugar seguro é dentro daquela casa o que é isso? oh yeah, Rambo de novo consegui novamente a Rambo e o que é isso? uma outra arma diferente deixa eu ver, vou tomar metralhadora mas não vou querer metralhadora Jesus Cristo oh Deus meu Deus o cara o Caracas me matou o seu corpo opa 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 sabia que a Rambo é a arma mais forte que tem no jogo oh yeah pitches aprenda a lição meu irmão missão cumprida aqui tem a outra Rambo mas já tem uma Rambo essa Rambo vou pegar a caçadeira e vou recarregar a minha caçadeira então eu vou recarregar a pistola para se quiser precisar dela e vou pegar essa caçadeira essa mulher não tinha mais coisa não? acho que tinha vamos ver não, ela não tem quase nada só tem só eu consegui só essa mochila não cabe mais nada nessa mochila cara eu preciso ter que encontrar outra mochila sério, outra opa opa meu Deus por que não me avisou? merda tá, pelo menos vamos usar a nossa só própria as nossas próprias mãos para bem, vamos ver se a gente tem que encontrar algum lugar seguro nessa nova ilha de Free Fire vamos ver vamos por aqui e nesse coisa aqui vamos dar para lá em cima opa, peraí encontrei alguma coisa encontrei uma coisa bem boa aí uma mochila um pé novinho tá cara perfeito agora você está aprendendo a minha língua tá vamos se agachando vamos se agachando não estou colocando essa armadura aqui vamos se agachando porque é um kit perfeito tem quatro kits agora sim tá, agora vamos dar o fora daqui que já havia aí um coisinho de coisa azulzão lá vamos dar o fora vamos dar o fora daqui primeiro curar 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 e vamos correndo com a pé noventa ui merda merda cara eu quase morri tá vamos ver o que que é isso o que que é isso opa uma arma mas eu quero que eu construí mais a pé noventa que arma bem boa opa sinto que tem outras pessoas que estão por aqui cara o que é isso uma nova metralhadora ou uma outra arma assim uma outra arma tá bom encontrei uma sniper mais kit e só pelo menos só tava um pausa o vídeo vamos nos agachar assim ninguém vai tentar nos encontrar pelo menos então pessoal espero que eu gostasse desse vídeo não esquece do like não esquece do canal não esquece do currículo até mais gente até o próximo vídeo de FreeFive adeus